Como você pode assistir novela comigo e jogar ao mesmo tempo? Com o Motorola, eu posso. Eu já te falei que você não pode ligar aqui no meu serviço. Com o Motorola, eu posso. Mas eu não posso tomar banho e acessar a internet ao mesmo tempo. Com o Motorola, eu posso. Mas eu não posso levar você na casa da sua tia-avó, porque eu não sei como chegar lá. Com o Motorola, você pode. Com o Motorola.